Sejam bem-vindos no canal do Morcego, meu nome é Fábio e conforme prometido vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui com calma e cuidado no trailer do jogo O Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça ou Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça que saiu na DC Fundôme 2021 Tivemos um trailer com só imagens aí de CG, nada de gameplay, coisa nesse sentido Mas a gente tem um pouco de aprofundamento no que envolve a história e talvez aqui algumas respostas no que envolve essa cronologia aqui né Ou melhor, qual o momento cronológico que se passa esse Esquadrão Suicida né, se tem ligação com algum universo e etc Então bora dar aquela analisada que eu sempre faço aqui, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus E se você é novo lá, aproveita e se inscreve porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Morcego Então começando meus amigos, já chegamos aqui na tela de verifica classificação indicativa, não tem ainda o rating aqui né, a classificação etária do jogo A gente não sabe se vai ser para maiores 17 anos, se vai ser PG-13 O Arca Knight, o último jogo da Rocksteady, ou penúltimo na verdade, ele teve a classificação rated R né, que era para maiores 17 anos Ou menores acompanhados aos pais Então será que eles vão fazer uma pegada um pouco mais violenta? Eu acho que vai ser rated R esse jogo Mas vamos começar aqui, que ele já começa na verdade de uma maneira que eu acho interessante Que já meio que explica várias coisas Começou aqui, isso aqui meus amiguinhos, quando eu vi essa cena eu falei Esse jogo se passa no universo da série Arkham, ponto Esse enquadramento que eles colocaram, essa plaquinha aqui, é a abertura do jogo Arkham Asylum Inclusive é uma cena que foi usada também no final, quase no final de Arca Knight Então eu acredito que não tenha muita escapatória de que esse jogo não seja do universo Arkham Ele é, e você vai ver mais coisas, isso aqui também é do jogo do Arkham Asylum Mesma coisa, a mesma cena do Arkham Asylum, você vê a lua enorme, você vê lá a torre atrás também Isso aqui é o Asylum Arkham da série Arkham, basicamente isso Mas continuando aqui, aí você vê o esquadrão aqui, você tem o Capitão Merang, a Harlequina Estou juntando o nome em inglês com o do português O Pistoleiro, que eu sei que é um problema para a galera E o Tubarão Rei e a Amanda Waller aqui A Amanda Waller é uma coisa que gera discussão entre a galera Porque é o seguinte, nós tivemos uma animação chamada Batman Assalto em Arkham E essa animação em tese, ela se passa no universo Arkham Teve muitas afirmações nesse sentido, a produção diz Não, é uma série que, é uma animação que se passa dentro desse universo e etc Inclusive, quando eu fiz a minha cronologia de jogos lá Ou melhor, a cronologia da série Arkham, do universo Arkham Eu cito esse Batman Assalto em Arkham Eu só fiz a primeira parte até então dessa cronologia Com a chegada dos quadrões, você cita quem sabe me anima para continuar fazendo essa série Mas a Amanda Waller que aparece nessa animação Ela é mais parecida com os quadrinhos de hoje em dia Ela tem um pouco mais de corpo, um pouco mais robusta e assim por diante A Amanda Waller que está aparecendo aqui Se for realmente a Amanda Waller, eu acho que é, não tem muita dúvida Ela está magrinha aqui, ela está meio que aparecendo Ou melhor, parecendo com a personagem dos novos 52 Só que eu acho que é assim, meus amigos A Amanda Waller ser mais robusta e ser magra em uma versão para outra Não tem tanto problema, porque as pessoas podem emagrecer Ou por esforço próprio Ou se a pessoa não consegue mesmo fazer o esforço Ela pode fazer uma cirurgia, chamada cirurgia bariátrica Então, ela ser Gordon-Agra, independe Isso não quer dizer, ah, ela é aqui, ela é assim Ah, no outro jogo é Assalto Então quer dizer que não fazem parte do mesmo universo Isso aí não tem muito o que reclamar Outra coisa que a gente vai ver aqui É que aqui é asilo Arkham do Batman 100% Essas grades elétricas aqui, é coisa totalmente Arkham Temos aqui os bueirinhos que o Batman entra lá Aqui nós temos também outra grade elétrica Isso aqui é total asilo Arkham da série Arkham Mas continuando, a gente vê a Amanda Waller falando Você vê que ela tem ali o símbolo da Argus também, né? Nas costas, voltando aqui Aqui, ó O símbolo da Argus Mas enfim, nós temos então o esquadrão aqui sendo apresentado Sendo colocado Esse local aqui É aquele primeiro estágio que o Batman chega no Asilo Arkham Que o Coringa acaba fugindo Acho que o Coringa vem pra cá, se não estou enganado E o Batman acaba enfrentando alguns prisioneiros por aqui Então, é como se o pessoal da Rocksteady quisesse deixar bem claro Que esse jogo faz parte da série Arkham Mas continuando aqui Então a Amanda está falando Warner, DC, Rocksteady O que ela está fazendo aqui? Ela está dando um choque em alguém aqui Você está vendo que a galera está sendo chocada aqui, né? Ah, outro problema também que a galera afirma É, pô, tá aqui, ó Arkham O mesmo símbolo da... Do... Do asilo Arkham lá da série Arkham Pô, dizer que esse jogo não faz parte da série Arkham É, acho que é difícil, hein? Mas outra coisa que a galera fala Que o problema lá da animação É que o Tubarão Rei aparece lá E ele morre nessa animação Aí é um ponto que eu quero deixar claro Ou deixar claro não Mas o que eu acho? Conforme até destaquei no meu vídeo de bate-giro Sobre a DC Fandome Existem duas possibilidades aqui É... A série Arkham Ela tem inconsistências cronológicas Se você pegar o Arkham Origins Que é canônico para a série Arkham E ele é muito referenciado no Arkham Knight Você tem coisas ali que não fazem sentido Como, por exemplo, o gancho rápido O gancho rápido Ele surge no Arkham City O Arkham City é bem depois do Arkham Origins Mas eles usaram esse gancho rápido no Arkham Origins Para manter o gameplay, né? A jogabilidade E aí? É uma incongruência Não faz sentido Mas está lá E aí? A gente desconsidera o Arkham Origins? Não A gente considera Aqui Eu não sei se eles podem fazer o seguinte Fazem vistas grossas em relação ao Tubarão Rei lá da animação Eles falam Ah, morreu Mas pode ser também um sósia Um outro Tubarão Rei, etc Esse aqui é outro Tem essa possibilidade Ou eles ignoram aquela animação Aquela animação não foi feita pela Rocksteady Esse jogo foi feito pela Rocksteady Tal qual é a trilogia Arkham lá Que eles fizeram Até o Arkham Knight Eu acho que eles podem desconsiderar Ou eles podem fazer essa explicação Tal qual é a explicação do Pistoleiro Pelo que a gente ouviu falar Que o Pistoleiro Ele vai ser aqui O Pistoleiro Real Por assim dizer E o que apareceu na série Arkham Nos três jogos lá Quatro jogos praticamente Três jogos na verdade, né? Dois jogos Não, três Porque a gente tem o Blackgate, né? Ele apareceu no Oranges Apareceu no City Apareceu no Blackgate E apareceu também na animação, né? Esse seria um sósia Um Pistoleiro Falsic, etc Esse aqui seria o Real Vamos ver o que acontece, né? Mas tá lá Então série Arkham E aqui a galera Tá entrando em algum lugar, né? E tem essa musiquinha aí Mais digitadinha, né? Vai ser bem pop esse jogo Aqui a Arlequina usou O gancho rápido, né? Do Batman Basicamente É bem o gancho rápido do Batman, acho É, ó Ele tá bem parecido com o gancho Esse aqui é o gancho do Batman Eu acho que eles devem ter achado a Batcaverna Que fica no Asilo Arkham, né? Eu acredito que talvez seja isso Ela foi puxada Temos aí o... Ó, esse aqui é o chapéuzinho do Charada Do Arkham City Né? Esse aqui é bem parecido Tem umas coisas aqui, né? Parece uma armadura Alguma coisa do tipo Será que é alguma coisa do Batman? Nossa, isso aqui é uma coisa meio Batman que ri É complica, né? Mas eu espero que não Mas é uma coisa Em formato de morcego aqui, né? Tá bem claro Temos aqui também Um propulsor ou coisa do tipo Ó, esse aqui é o chapéuzinho do Charada Pelo que eu tô vendo Enfim Continuando Galerinha reunida Nós temos esse personagem aqui Parece ser o Gizmo, né? Que é o... Um dos vilões lá dos Titãs, né? Eu acho que ele apareceu Nessa terceira temporada Do Titãs Lá, a série da HBO Max Será que é? Pode ser, né? Tem cara que é, né? Ah, então nós vamos pra Metrópolis Possivelmente Que isso aqui é coisa do Brainiac, né? Ó, a nave do Brainiac Aparecendo aqui Essa outra nave O Brainiac com sua caverona Tá uma cara meio Injustice, né? Esse Brainiac Tá interessante essa nave dele aqui Mas, enfim Tá uma cara de caminho sem volta, né? Alienígenas do Brainiac Nada de muito diferente aqui Aqui a gente já vê Algumas coisas diferentes A gente vê aqui, por exemplo O Flash aparecer Temos um cartaz da Liga da Justiça Lá atrás Dando ênfase Que a Liga da Justiça Tá participando De alguma festinha aqui, né? Possivelmente Possivelmente não Possivelmente não dá pra falar Porque a gente não sabe Quase de nada esse jogo Mas É... Talvez a Liga da Justiça Tivesse fazendo algum tipo De apresentação Em Metrópolis O Brainiac chega E consegue dominar a galera Você vê até os símbolos Aqui do Superman Da Mulher Maravilha Acho que esse verdinho Deve ser a lantana verde E o Flash Então Talvez o enredo do jogo Traga isso A Liga da Justiça Foi dominada em Metrópolis E manda o Esquadrão Suicida Tentar resolver a parada Pode ser isso Daí você vê os alienígenas A galera chegou Um restaurante aqui Tem um símbolozinho Um Mzinho Mas aqui atrás A gente viu Não, só na verdade Informação da Liga da Justiça Aparecendo aqui Basicamente Eu acredito que realmente Deve ter tido alguma apresentação Da Liga aqui Pra Liga ter sido dominada Será que A Amanda mandou mais De um Esquadrão Suicida Tal qual é o filme? Porque você viu ela falando aqui Vocês foram os primeiros A chegarem em Metrópolis Agora a missão de vocês É matar a Liga da Justiça E daí aparece aqui A Mulher Maravilha Tem uma bomba aqui atrás Vocês viram aqui? Tem uma bomba aqui atrás Parece uma coisa Meio coringa Meio Chapeleiro louco Boa Vamos ver A Mulher Maravilha apareceu Ó Isso aqui Ó Aqui nós temos as estátuas Da Liga da Justiça Eles estão fazendo alguma coisa Eles estão mexendo em alguma coisa Aqui fazendo as estátuas Modificando elas Mas de qualquer maneira Você vê aqui O Batman não aparece aqui Ou aparece Ah aqui é o Batman né Nós temos aqui O Flash Não Flash não Desculpa Lanterna Verde O Flash Mulher Maravilha O Superman E eu acho que é o Batman aqui Com essa capa assim Em cima dele Interessante né Mas de qualquer maneira Tá o filme da Argos aqui também Da Amanda Ó Força da Justiça Matar a Liga da Justiça Aí nós temos o Superman dominado Aí tem o Flash dominado também Então a galera que fica chateada Com só o Superman Ação do mal Tem o Flash do mal aqui também né Rodinhando a galera E você vê o Lanterna Verde Apareceu o Jon Stewart Parece que eles estão seguindo Um lance meio Liga da Justiça animada né Da animação do Bruce Tee Colocando ele como Essa galera como vilões né Interessante Ó A Mulher Maravilha Como a gente percebeu É uma das poucas pessoas Que não está dominada Pelo Brainiac Ou se ela foi dominada Conseguiu se libertar Da dominação Deixa eu ver uma coisa Tem uma coisa ali no fundo Temos aqui o símbolo Da Liga da Justiça também Eu acho que eles estão Em algum bunker Ou talvez Um satélite da Liga Não Eu acho que é em Metrópolis né Eles devem estar em algum QG Da Liga da Justiça Agora É matar Tá Isso aqui é importante Porque eu vi muita gente falando Primeiro A gente A gente A gente sabe se o Batman Vai aparecer nesse Nesse jogo A gente não sabe Se for Continuação da série Arkham Porque a gente viu no começo Que o Asilo Arkham Ele tá meio ferrado ali né Você vê que o Azinho Do Asilo Arkham Ele tá caído Tem duas possibilidades Ou esse jogo aqui Se passa antes Do Arkham Origins Porque no final Do Arkham Origins Nós vemos lá O Asilo Arkham Sendo referenciado Como um asilo Que tá fechado Mas que vai ser reaberto E a gente tem A possibilidade Desse jogo Se passar depois Do Arkham Knight Né Aí o Batman Já tá morto Lá no Arkham Origins Se for antes Do Arkham Origins Batman Meio que ainda Tá em começo de carreira Eu acredito que ele Eu não estaria fazendo Parte da Liga da Justiça Então esse jogo Eu sinto que ele é Depois da série Arkham Do Arkham Knight Por isso que a gente Vê lá o Asilo Aqui no começo Todo ferrado aqui né Você vê que o Y Tá caindo aqui A gente não consegue ver Se tá tudo Meio que detonado Aqui Mas O Asilo foi fechado Depois do que aconteceu Lá no primeiro jogo Então Ele tá meio que Caindo aos pedaços Então eu sinto Que esse jogo Se passa Depois do Arkham Knight Então o Batman Vai aparecer Não sabemos Pode ser que eles resolvam Todo o mistério Que foi colocado No final do Arkham Knight Mas esse carro Aparecer aqui Quer dizer que o Batman Tá no jogo Eu não acho que isso aqui Seja o Batmóvel Eu acredito que na verdade Alguém Pegou esse carro aqui E colocou uns itens Que são do Batman Como por exemplo O Bat-Sinal aqui Não que necessariamente Esse seja o carro do Batman Em último caso Pode ser um carro Que É da Bat-Família Um Batmóvel Sendo dirigido Por alguém da Bat-Família Um Robin Uma As Noturnas Mulher-Gato Não sei Eu acredito que não Mas deve ser alguém Que resolveu colocar Algumas paradas aqui Do Batman E mandar bala Porque isso aqui Não tem cara de Batmóvel Isso aqui é um carro Modificado Simples assim Não é um carro Que me parece Da Da série Arkham Talvez seja o carro Do próprio Esquadrão Suicida Isso aqui tem uma cara Meio de tubarão Esse ornamento Aqui né Então sei lá Blaze Comics Midtown Tem algumas referências Aqui também né Ou morrer Quem que tá aqui Essa aqui é a Arlequina Alguém tá pegando a arma aqui Será que a gente vai ter O Esquadrão Se traindo aí também Pode ser né Aqui parece que tá The Bat Será que é The Batman Experience Pode ser né Ó Temos Ah esse aqui é o Eu já achei que ia aparecer Outros lanternos aqui Mas não É o Jon Stewart Querendo destruir A galerinha aqui né The Pistoleiro Enfrentão Nós temos alguma referência Ali atrás também Eu acho que não né Aqui que me surgiu Um pouco de dúvida Mulher Maravilha Pegando o Capitão Boomerang Teve uma coisa Lá atrás também Aqui Não Nada demais né Parece a fonte Do Mortal Kombat né Enfim Superman Do mal aí né E aqui temos o Brainiac Aparecendo mais O Brainiac ele só apareceu É Na sua nave Não apareceu o corpo dele O Flash você vê Tá dominado aqui Tenta que você vê O roxinho no olho dele A pele aqui Esse capacete do Flash Tá mais ou menos Não gostei muito desse capacete Mas o uniforme aqui O restante tá legal Ó Aqui é bem Asilo Arca hein Aqui é bem Asilo Arca né Você vê as portinhas Aqui A galera querendo pegar o que A arma aqui Um detonador Será Galera explodindo tudo Aqui nós temos Alex Corp Aqui possivelmente Em Metrópolis A galera tentando achar Talvez alguma saída Envolvendo toda a dominação Da Liga da Justiça Pode ser né Esse é o Charada Será Que ele tá com verde ali né Acho que não Ele tá com roxo aqui O Charada usa uma gravata roxa No Asilo Arca Ou é verde Acho que é verde só né Tô me confundindo Acho que não é o Charada não Ou é Sei lá Nossa explodiu a cabeça Mas eu acho que não foi a Amanda Que explodiu a cabeça dele Ou foi Deixa eu ver aqui É o carinha que a gente tava vendo Se for o Charada morreu né Nossa Ó A cara da Amanda assim Meio que de surpresa Dá uma sensação De que não foi ela Que explodiu a cabeça desse cara Talvez pode ter sido Uma invasão no Brain Aqui etc Tem a possibilidade hein Aqui Surgiu essa dúvida Que até falei No meu react Lá durante a DC Fandome Isso aqui é a coisa Da Era Verenosa Será A Era Verenosa Morreu no Arca Knight Não tem a possibilidade De ser ela Ou até pode ser Ela voltando né Porque ela foi Desintegrada Por tudo que ela fez Ela sacrificou Pra salvar Gotham Será que o sacrifício dela Pode ser na verdade Não sacrifício Ela simplesmente voltou Ao verde E agora então Ela tá Podendo manipular um pouco melhor As plantas E etc Pode ser isso também né Porque nós temos a Arlequina aqui Então você vê talvez Um bonde Entre as personagens Isso não foi muito explorado Talvez na série Arkham Exceto por exemplo Em Arkham Asylum Onde a gente vê as duas conversando lá E a Arlequina liberta A Era Verenosa Na prisão Talvez seja isso Talvez a Arlequina Reveja A Era Verenosa Aqui Porque aparecer uma planta gigante Assim a gente já pensa Que era verenosa Mas de qualquer maneira Vamos lá Flash bebendo alguma coisa E temos aí o pôster Do esquadrão né Basicamente né Ó a Mulher Maravilha Aí que a gente vai ver A Mulher Maravilha Ela não tá dominada Porque ela tá enfrentando o Superman O Superman tá claramente dominado Aqui Você vê o rosto dele aqui Tudo ferrado né Ó aqui Você vê aqui O rosto dele tá Tá meio estranho E a Mulher Maravilha Tá enfrentando ele Então a Mulher Maravilha Não tá dominada E aí nós temos o símbolo Esquadrão de suicida Mate a Liga da Justiça O Pinguim tá fugindo E aí nós temos o Pinguim O Pinguim tá parecendo O Pinguim da série Arkham também né Porque esse olho aqui Tá muito parecido Com aquele olho que ele usa Que parece uma tampa de garrafa Basicamente né A tampa de garrafa não né O fundo de uma garrafa Então tem chance de ser isso Eu acredito que seja Metropolis isso aqui Não engota Sei lá Mas aí galera sacaninha E ele Ele foi capturado pelo Parece que ele foi capturado Pelo esquadrão de suicida né Pela Amanda Waller aqui Que você vê que ele tem um negócio aqui Na base da nuca Pode ser que seja né Bom de qualquer maneira Vai aparecer bastante vilões Aqui do universo DC Tá lá 2022 Pra Playstation 5 Xbox Series X S PC e etc E acabou né Então meus amigos Eu acho que assim Não tem muita dúvida Na minha opinião Em relação a essa questão Do jogo se passar na série Arkham Isso aqui já evidencia A galera ter começado o jogo O treino do jogo Assim É pra deixar claro Galera Se passa na série Arkham Este jogo Não tem muita dúvida Em relação a isso Então Eu acho bacana Eles manterem a congruência A Rockstar De continuar na sua seriezinha Eu sei que vai ter Alguns problemas Nesse sentido Porra Quem que veio antes Quem que veio depois Porque assim Assado Cozido no mar passado Isso aqui Acho que é em metrópole Já né Mas enfim Eu acho bacana Eles continuarem a série Arkham De outra perspectiva Agora na perspectiva Dos vilões Acaba trazendo uma bagagem Até fica um certo mistério Se a gente vai ver Por exemplo O Batman Se a gente vai ver Outros personagens A Liga da Justiça Como um todo Foi referenciado no Arkham Knight O Superman Foi bastante referenciado O Lex Luthor também E etc Então Eu não vejo muita dúvida Em relação a essa questão Das pistas que foram plantadas No jogo do Arkham Knight Para ser explorado Em um próximo jogo Da Rockstar Que é o do Esquadrão Suicida Então com certeza A gente vai ver Uma continuação Do que eles colocaram Dentro desses jogos Que a gente jogou no passado Suicide Squad Kill the Justice League Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça Vai ser a tradução Aqui no Brasil Curtiu o trailer Gostei bastante Pena que é um trailer Só de historiezinha De CG Não de gameplay Mas o intuito da análise Aqui é para a gente Dar uma olhadinha Mais de perto E ver então A relação envolvendo Os jogos anteriores Da Rocksteady Para ver essa congruência Histórica Da história especificamente Dos pontos que eles Querem tratar Eu chuto que esse jogo Que se passa depois Do Arkham Knight E não antes Dos jogos da série Arkham Por causa daquilo Que eu comentei No trailer Mas vamos ver O que acontece De qualquer maneira Se eu disser para vocês Que eu teria que arriscar Aqui um palpite Eu acho que talvez Eles tirem aquela animação Lá dessa série Arkham Aqui E manter o Esquadrão Suicida Aí fazendo referência Então como A equipe oficial A força tarefa X oficial Sem referenciar então A animação do passado Por mais que seja Uma grande animação Eu gosto bastante É um bom trabalho Mas de qualquer maneira Meus amigos Estão em minhas considerações Eu estou muito esperançoso Com esse jogo Pena que a gente Não tenha gameplay nenhum Eu ainda aposto Que esse jogo vai ser É adiado para 2023 Eu sei que vai ter Uma galera que vai falar Que é impossível isso Porque a Rocksteady Já está há 7 anos Fazendo o jogo Até agora lançou Mas É melhor você atrasar O jogo Do que você lançar Meio quebrado Meio ruim Víde aí Nosso querido Cyberpunk 2077 Lá que Deu problema Na verdade O último jogo da Rocksteady Foi aquele VR Que poucas pessoas Jogaram Mas Eu arriscaria Que eles vão manter O Gotham Knights Para 2022 É para ter sido 2021 O Gotham Knights O Gotham Knights Vai ser o jogo 2022 Da Warner Talvez junto Com Injustice 3 Mas eu arriscaria Que seria Gotham Knights E o jogo Do Harry Potter E aí Para 2023 2022 2022 Gotham Knights E o Harry Potter Em 2023 O Esquadrão Suicida Mais o Injustice 3 Eu arriscaria Que seria esse O lineup Envolvendo Jogos Da Warner E da DC Também Posso ter errado Quem sabe Mas de qualquer maneira É isso meus amigos Um jogo que se passa Na série Arkham Eu acho que isso Não tem mais dúvida Está todo mundo Tranquilo em relação a isso Agora é ver o que acontece E se a gente vai poder jogar Com outros personagens Ou se os 4 personagens Aqui que estão colocados No trailer Serão os únicos personagens Jogáveis Mas aí O que você achou Curtiu ou não curtiu Gosta que se passe Na série Arkham Não gosta Que seja isso Você acha que não se passa Na série Arkham Também traga os seus Os seus comentários Traga os seus argumentos Para comprovar que não Esse jogo não se passa Na série Arkham Bem como aproveita Deixa o morceguinho Para se melhorar Que você ficou até o final do vídeo Muito obrigado Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se você é um novo ou nova Marque o sininho Para ser notificado Nos vídeos É isso eu ficando por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galerinha que mantém Este canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Agradeço a sua companhia 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 Agradeço a sua companhia